Ei, Charles, não tá barulhando a concorrência. Precisa acreditar que vai dar certo Que é só questão de tempo Mas vai melhorar conforme o vento Vai melhorar conforme o vento Precisa entender que pra poder crescer Cê tem que enriquecer o conhecimento Precisa saber que o melhor se fazer É lutar e lutar todo momento Deixei minhas linhas mais tristes guardadas E a lágrima escorreu Falei, lembrei da sandália toda emendada A bermuda furada eu guardei Tenho até hoje pra lembrar de todos os momentos Que eu passei Eu guardo as minhas dores como se ela fosse o troféu Que eu nunca quis ter E o porquê só Deus vai entender Por quê? Mas cê vai Chegar longe demais Cê vai Dar orgulho pros teus pais Cê vai Ter uma gomona Mostra uma mina Responsa que te ama demais Cê vai Ver o que ficou pra trás Cê vai Agradecer teu pai Cê vai Entender aquele comando Que sabe de tudo E que ainda tem mais Alguém me falou que Deus tem um plano E que Ele já tá trabalhando E só falta ter fé que vai dar certo Só ter fé que vai dar certo Alguém escutou meu som tocando E se arrepiou e chorando Sentiu que Deus tá perto Deus tava ali por perto Ei, Cherson, tá barulhando a concorrência? Tchau